você sabe o que isso significa oh meu você sabe o que isso significa um ano atrás exatamente um ano atrás então Gimash fez a tour de Arnau em Kiev 2020 no 11 de março 2020, o que significa que eu tenho que cancelar todas as minhas planas hoje e nós vamos assistir um conselho completo eu sei que vocês estão esperando por esse momento e eu acho que esse é o melhor momento, então sem mais adiante vamos gritar todos os caros, vamos dizer olá a todos vocês em sua língua e vamos assistir o tour de Arnau em Kiev, eu quero dizer não tour, o show que foi exatamente um ano atrás, então que melhor maneira de celebrar que de realmente reagir a isso então vamos galera, salam ets isbe olá tudo bem olá kital am i was i was i frozen for a seconda aí, eu acho que eu estava frozen eu estou tão animado que o computador froze salam ets isbe olá tudo bem olá kital bonjour sava ciao a tutti tuta posto guten tag, wie getz moin moin, uhandit apakabar kamusta eu estou tão emocionada então, ok, vamos, 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 vamos começar, eu tenho que ter esse vídeo gravado e gravado hoje antes de 8h15, então eu estou tão emocionado, vamos, galera, vamos, não esquece de gostar deste vídeo e se inscrever, lá você está, clica no botão da notificação, e se você quiser apoiar o canal mais mais, clica no join e se tornar um membro, ok, então eu vou usar a câmera fair use, por basicamente razões óbvias, é um concerto completo, então eu realmente não quero ficar, um, um, bloqueado, você sabe, então, deixa eu só pegar isso, por alguma razão não aparece, oh, lá está, vamos fazer isso, se você quiser assistir o concerto completo sem o meu comentário, sem o meu face aqui, você pode ir e assistir, um, no canal de Dimash oficial, os links estão sempre na descrição, então vamos, espero que você tenha gostado ok, eu espero que há subtítulos não há subtítulos sorry, não há subtítulos, então, let's just enjoy it this way, anyway let me try to make it a bit bigger not that big just a little bit oh, nice, I like, I love the drums the percussion is awesome e aí e aí This is gonna be awesome. Yeah, there he is. This is gonna be awesome. If you want to watch Golden, the card is over here. I hope I can put all the cards, but let's go. Oh wait, I just realized, I reacted to Golden before watching this video, because I want to get the first reaction. So, before this video, before recording the whole concert, I did react to Golden, you'll be able to see it, if not tomorrow, then on Saturday, but it's recorded already. We can see all these in crystal clear. So, when the silence starts open, and the ashes keep on falling, then the hide this masquerade, O que é isso? Eu amo o que ele está usando. É uma das coisas de policiais que, você sabe, eles tiram a arma, eu não sei, eu não sei o que você chama. Eu posso dizer, eu posso dizer, eu posso dizer, mas nós ainda estamos gravando. É como uma vestida, eu não sei se é uma vestida de boletimista, mas é um dos caras. Você é um dos caras, você é um dos caras de boletimistas. Eu sou um dos caras de boletimistas. look behind this masquerade golden it is and the beat is and the beat is and but still not coming over we are, we are, we are golden golden there we go I wonder what's next I can't read Is that Russian or Kazakh I don't know what song Can't remember This is so Michael Jackson Wait, wait I'm not gonna let this Interrupt I can't read I can't read But I still want to know What song this is Because this is my first time Listening to it I think Yeah, it is So I'm gonna use my Google lens I'm not being sponsored I wish And I'm gonna I know I know I know I could have asked for Your help But Guys, guys You gotta understand This was like Right I just saw it And I was like What? I need to do it And also It's a surprise So I didn't want to I didn't want to bother you guys I got it I got it Don't worry I love the Michael Jackson move and shout Okay, so I got it Quick second Let me translate My star So the name of this song is My star I hope that's right Come on, come on! Come on, come on! Is he saying like Yo, what's up? Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on! Superdital song Sehra jam dosong Shuriken besan Deez Dets Dets in the air I love Jol de Zajira Dungan de Jean-Op Toroson Dets 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 O que é isso? Eu amo os instrumentos. Eu amo os instrumentos. O vídeo não pode ser visto ou monetizado, bloqueado em todos os territórios. Então, sim, eu tenho que trabalhar bem, talvez coloque um blur no topo, e isso é por isso que eu não faço vídeos de música. Eu vou tentar revertir a situação. Me diz que eu tenho que cortar essa parte. Eu não sei por que. Isso é um uso de verdade. Mas, sabe, eu quero dizer, eu não me importo se eu não ganho rendimento. Eu não me importo sobre o rendimento. Então, eu estou muito orguloso que esse vídeo não pode ser. Então, ninguém pode ver. Bloqueado em todos os territórios. Isso é o que me faz... Isso é o que me faz com medo. E eu espero que esse vídeo aqui também não bloquee. Porque... O que eu vou fazer? Eu não vou misturar a toda uma hora, na verdade, uma hora de concerto de duas horas. Eu não sei. De qualquer forma, vamos continuar. Eu vou descobrir isso depois. Eu vou descobrir isso depois. Mas eu não me desculpe. Eu vou colocar esse vídeo. E... Porque é um uso de verdade, sabe? Mas vamos. Vamos. Aplausos 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 No sub-titles. Dear friends, I'm glad to welcome you today at my first concert in Kyiv, Ukraine. Syvonia means everyone, doesn't it? I want to thank all of you for your attention to my side and to our side. And we came to my concert. Thank you. Oh, I know the song. I know the song. Igor Krutoy, Dimash. To save you forte. To save you forte. You are very strong. Thank you. Thank you, Julian. Thank you. Amém. Their face is my face. E não te lacerou Se for te sai E não te lacerou Se for te sai Tu és o mais forte do que tu Velocidade E fideloso cuore Tra cite o abragamento Tocque no abragamento Vai, non é morto a meta Sabe, não é morto a meta Sabe, não é morto a meta Se for te sai Tu és o menos Cante НА ELEGAR Vem, se desce Tu és o mais forte do que tu oh wow that thick voice oh wow oh 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 amazing just great just awesome and i still i still can't get over the fact that he has a three voice and then he switches voice into a high pitch like he has two voices in this amazing thank you thank you if i never breathe again i have never heard this hmm okay so i guess i'm gonna listen to it now we were gonna do this for this week well so we still can though you want to know how i know i read it from his lyrics there oh not this one that is sad news that is very sad news here where is it this is how i know haha i read his screen neat huh okay i'm gonna watch it um later on this week but wait this is gonna be my first time and the beginning was already good and if i i could stop your heart from burning till the end of time if i never breathe again wow you should do this all if this ever comes to it i couldn't ask for no i i wouldn't ask for i wouldn't ask for oh oh wow just beautiful just amazingly beautiful and can't see you i can't see you you even it fit me scrolling ah just so oh 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 Oh, no, oh, I want to taste for a more And if we had, we'd change to do it all again I want to change a thing I'm not proud, but I'd never again If I'd never again Você sabe o que? Eu estou pensando, a única coisa que está chegando na minha mente agora é Dimash não precisa mudar de roupas, ele não precisa... Ele não precisa... Ele não precisa nada, para ser honesto. É só ele cantando com um piano. Se não fosse um piano, ele cantando, apenas cantando um cappelo Ele definitivamente seria um concerto maravilhoso também. Ele não precisa de nada adicionado, é só ele. Ele não precisa de nada adicionado, é só ele. Wow! Obrigado. Espera, o quê? Tem um cara assistindo a concerto. Deixa eu mostrar vocês. Ela é... Bem, infelizmente, eu acho que ele não podia ir. Então ele está assistindo de sua casa com os péssos. Bem, na verdade, ele está vestido. E então ela está gravando e mostrando a ele o show. Lá, ok, eu não sei esse, e ele está na bicicleta. Talvez uma referência ao vídeo de música. Lá, ok, eu não sei esse, e ele está na bicicleta. Lá, ok, eu não sei esse, e ele está na bicicleta. Lá, ok, eu não sei esse, e ele está na bicicleta. Ele sangra Get Up, mas o nome da música é Lay Down. Ele sangra Get Up, mas o nome da música é o verbo. Ele sangra Get Up, mas o nome da música é para você se sentar, aula de inglês. Ele sangra Get Up, mas o nome da música é para você. Ele sangra Get Up, mas o nome da música é para você. Ele sangra Get Up,nde fragrance, insights, outline. Ele sangra Get Up, mas o nome da música é, Ele sangra Get Up For Your Rod And Us. Ele sangra Get Up! Ele sangra Get Up, mas oắm da música é. Ele sangra Get Up! First time hearing Play Down Really, really exciting song Rock and roll Really, really good Oh my S.O.S S.O.S Let me fix my hair S.O.S This was the second song I heard This was the proper song Reaction that I had from Dimash The because the first one I didn't know I wasn't reacting to Dimash I was reacting to Remar So S.O.S is the one that I Actually react to Dimash for the first time So properly Amazing I 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 Ótimo. 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 A CIDADE NO BRASIL Masterpiece 该从哪里扔走 既往的轻薄 激动的诉说 斗不出烂愁 暗设手足走 幸福总结 高级均落 莫洒退一两只烛火 换我歌成歌 穿着我 哪得走感想 哪不走感动 怎不把歌曲抵着 只在你掌握 哪得不舍我 哪不想折磨 没力气还会活动 哪得走感想 哪不走感动 怎不把歌曲抵着 只在你掌握 哪得不舍我 哪不想折磨 没力气还会活动 再帮我 我的难口 九家 我 Não precisamos com a alegria, não precisamos de deslumbre. Não precisamos de deslumbre. Não precisamos, não precisamos nos apacerem. Não precisamos nos apacerem. Eu gostei Sim 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 Eu quero dizer Eu já vi isso antes, então a segunda vez vendo isso é apenas tão bom que a primeira vez e eu ainda amo sua jacket e uau, eu pausou em uma excelente silhueta que me lembra de Michael Jackson Olha essa silhueta Não é isso ótimo? Olha isso Eu accedente em um grande lugar incrível Ok, vamos continuar Obrigado Eu não vi Eu tenho seu amor e todos dizem que é meio que Michael Jackson e começou ele dançando como Michael e aquela primeira me lembrou de eu Eu tenho que se preparar para isso agora não estou preparado para isso Oh, uau Oh, uau Eu espero que ele também aqui está o hat galera vocês conhecem que Michael Jackson é meu favorito então eu tenho que ver ok, vamos Obrigado Obrigado meus amigos meus amigos Look at the footwork. I can't find the words, how much, how much you want it to be mine. To be mine, to be mine. Every time I close my eyes, I can't forget the way you dance, baby. Dancing, baby. Never feeling this before, you really blow my mind. Give me your love tonight, give me your love. I'm my, I'm my, I'm on my mind. Don't you feel the same? Give me your love tonight, tonight, tonight. And he's dancing. All I ask is go give me your love. Woo! Woo! That jump. That jump, everybody was like talking about his jump. I can't find the words, how much, how much you want it to be mine. Let me go, let me go. Every time I close my eyes, I can't find the words, how much, how much you want it to be mine. Look at the way you're dancing, baby. Oh my baby, baby. Look into my eyes, and here, I don't know what you're waiting for. I don't know, really your love tonight. Come on, cameraman, you, oh come on. I want to see him, his footwork. He cut right, although it's not the cameraman, it's the, the sweeter director. Fancy footwork. That was just like Michael's. Yeah. My heart is yours, it's hard to be king. Feelings, demand, but no. Whatever, each friend does, I'm gonna win. I'm you, I feel you. You're you. You're you. Everybody's singing and dancing A little bit of MC Hammer right there, Michael Jackson I cannot believe they are not showing him dancing, they're showing the instruments and come on Very, very Very nice For everyone who suggested Give Me Your Love Thank you, thank you I was gonna do it this week We have a lot of videos to react to, but I am so happy I watched it It's so good Thank you a memória me não muda, há pouco 5 anos atrás, essa música eu me dedicava à uma grande questão global. A música chama «Vorna e o mundo». A vida nos dá uma vez, e nós devemos usar essa vida e dar-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Nós devemos tentar fazer tudo o possível para garantir uma boa vida com nossos filhos. Obrigado. Oh, eu também conheço esse. Esse é o War and Peace. Sim. Eu estou muito feliz. Eu assisti todos eles antes da conferência. Eu conheço tudo. Except for dois, so far. Daniel Manгляque Po paar Muzique Emmaneno Idem Então... nos Amém. 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 Now this is the best part. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amazing, amazing, amazing performance. War and Peace. I wonder what's next. And I love his suit. With the feathers. It's funny because I always watch snippets. And now I'm watching the full concert and I can appreciate it more. I know this one as well. Wait, 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 wait. Let me, okay, let me scan. Give me love. Yeah. I've heard give me love, but I haven't, well, I've heard give me your love today, so it's a different. Give me love, give me your love. This is nice. This is that moment. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 A beautiful song. Oh, he's gonna play the Dombra. Is this gonna be Daidi Dao? Thank you. Thank you. Let's try it. Do you know what we try? Do you agree with everything? Thank you. Friends. ли they have permission Please let's do it without stopping. Let's sing one last sitten sing Mahaban 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 Amém. 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 Se ele cantou, dê-me amor, seria, seria, um, ainda em tomo, no ritmo, sabe? Amém. 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 Rock and roll With Dombra With Dombra Amazing olhe o meu face olhe o olhe o meu face come on guys you know what this is durdaraz is or but I am so happy I have watched all of these before like this is like kazakh rock I mean it is kazakhstan rock I guess I am so happy I have watched all of these before as I said previously it's a bit mexican it's a bit Scottish it's amazing it's kazakhstan Yeah Gopas Gopas Ayşe Amém. I bet everyone in the concert was so excited. Amazing. This happened one year ago. Exactly one year ago. This is the one year anniversary of the R&O tour. 11 March 2020. Are you ready to sing? Exactly! Okay, so now we have Daidi Dao. I knew it. I knew he was going to do the Adai and then Daidi Dao, but then he did Durdaras before Daidi Dao. But I knew it. I knew it. These were all part of the Kazakh week. Thank you. Amém. Amém. Não posso esperar para ver a Jira cantar. Amém. 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 Oh, 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 oh. Come on, dears. 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 I haven't seen this one. Stand up. Well, I can't. It's not Dimash. If you want to dance with us, I want you all stand up, put your hands up. Nobody's standing up. Don't, 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 don't go around, around, and over and again. Everybody's better. Isso é meio estranho, né? I just wanna play the game Don't you wanna play All I can say I wanna play I wanna play I just want you to play my game Play my game She's good If you feel the same inspiration Oh, oh, oh Left and right, right Left and right, left and right Left and right, right Left and right, left and right Jump, jump, jump Jump, jump Jump around, around Around and around and again Left and right, right Left and right, left and right Left and right, right Left and right, left and right Jump, jump, jump Jump, jump, jump Jump around, around and around Eu amo esse cara, ele sempre está no concerto, fazendo coisas. Wow, esse cara é ótimo. Wow, Dimash's band é incrível, ele é incrível, os músicos, eles fazem um ótimo trabalho, olha a sua solo, eu amo a solo guitarra. This is kind of like a home workout. Wow. E agora vamos cantar. So, para que eu ouviu Dimash na cena, sim? Say yeah. Say yeah. Say yeah. Say yeah. Say yeah. Dimash, we love you. We love you. Dimash, we love you. We love you. We love you. Dimash, we love you. Obrigado, Guilherme. 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 And then we have Riding Angel. Right after the girl Here she is God, that part That part when he goes Now There we go Chills Which is the signal If the energy is still in the heart And to give it to him The light And the light So the light So let's go In the light E depois temos o DQ E 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 o DQ Firmo E o DQ E o DQ E o DQ E o DQ Are you guys tired yet? I'm not Dimash isn't Let's keep going Dimash is wearing red That deer is wearing red I'm wearing red Guys, this is cool Great It's so cool to get these applause Now my time to thank you I want to thank you I want to thank your parents And among you is my beautiful mother His mother I want to thank you I want to thank you I want to thank you These applause for you Is that his dad? Wow, the picture I saw He was much younger Does he help produce? I want to thank you Can you allow me To sing one song in Ukrainian? na uraínseco Uma das minhas amigas amigas no uraínseco Especialmente para vocês, Os Próximos Próximos Eu conheço esse assunto Não, eu não Só um segundo Esse é Certo Não B Brito 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 Nunca ouvi Então, primeira vez que eu estou animado Brito 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 Música Amém. 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 Essa é tão bonita, tão bonita, tão bonita E também a próxima música é Let It Be Eu posso ver isso no seu screen Eu nunca ouvi de Let It Be Eu nunca ouvi de Let It Be Eu nunca ouvi de Let It Be E aí eu perguntou, é isso a música de Beatles e ele disse, não, não Eu nunca ouvi de Let It Be 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 Oh, isso é legal, ela tem binoculars. Nice, bem jogado. Isso é provavelmente Dragon. Eu estou brincando. Você gostou do close-up. Isso é para Michael. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Se você não sabe quem eu estou falando, Dragon, Riding Angel, Michael e qualquer outro que eu tenha mencionado, eles são todos membros do meu canal. I'm just pulling their legs Como ele ainda pode fazer isso depois de uma hora e meia de concerto? Como ele ainda pode tocar em altas notas e não precisa de respirar. Mesmo seu respirar é musical. Esse cara respirar música. Obrigado muito. Friends, não é normal. Tudo é normal. Não é normal. É lindo. É lindo. Não esquecamente. Não esquecamente. Não esquecamente. Vamos lá. O que é a música? Oh, viva. Eu não preciso traduzir essa uma. Mas... Viva. Uau, sim, nostálgico, não esqueçoso dia. Amém. Télefone. 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 He threw himself on the floor The flowers Come on send flowers Send Dimash some flowers Oh wow I can watch this many times He laughed because somebody just shouted Let's go back You made him laugh I can watch this many times I can watch this many times Amazing That deer who made him laugh Can somebody translate what she said I can watch this many times I can watch this many times That made him laugh I can watch this many times I assume he's saying I love you Something like that Como eu não queria, agora eu precisaria de cantar a última música. E depois, novamente, o avião. E você perder. Mas eu não quero isso. É verdade. Todos, você tem que cantar comigo, vamos lá. Aya, você tem que cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Agora todos estão se sentindo. Essa é a última música? Amém. 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 This guy is awesome I love this guy And Dimash does a great job on the drums as well Nice Whiplash Whiplash E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Todo mundo sabe o nome, Dimash. Amém. 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 I'm screaming inside I'm screaming inside Amazing way to finish a concert Amazing Dimash can sing jumping How can he sing jumping? I'm screaming inside Oh-ho-ho-ho-ho-ho! Obrigado. What an amazing, amazing way to finish. Amazing, wow that was an amazing, amazing, amazing concert guys. I hope you enjoyed the surprise, I'm going to go ahead and try to upload this today and wow I'm really glad you guys stick around, this was amazing, thank you for watching the concert with me, this was an anniversary, one year anniversary surprise for the concert and guys if you're not subscribed yet, please subscribe, turn on that notification bell and also like this video, okay, I'm not going to spend 10 minutes saying goodbye, I have to upload this, so I'll see you guys soon, keep it real, thank you for watching and bye bye, take care now, I hope you enjoyed the evening, cheers, bye bye.